Existem muitos vídeos sobre a forma como se deve podar ou limpar as árvores, mas raramente é abordado o tema que é o perigo que pode haver em podar ou limpar determinadas árvores ou plantas. Existem árvores e também plantas que na sua seiva têm um componente químico que, em contacto com a pele, faz com que a pele fique desprotegida dos raios solares. A pele ao ficar desprotegida, o que vai acontecer é que, se estiver um clima com sol e se a pele entrar em contacto com essa seiva, vai provocar queimaduras. Para evitar essas queimaduras, devemos protegernos com roupa e evitar, nessas alturas, efetuar o corte ou a limpeza das árvores. Vou falar numa árvore. Existem mais árvores e mais plantas que é sempre bom deixar nos comentários. Quem tiver conhecimento de outras árvores e plantas, colocar aí na parte dos comentários para todos termos uma noção dos perigos que nos rodeiam. A árvore que estou a falar é a figueira. A figueira, a sua seiva, como já disse, em contacto com a pele e se estiver em raios solares, irá provocar queimaduras bastante graves. Por isso, quando estiverem a efetuar a poda ou a limpeza da figueira, o que acontece quando se efetuou os cortes e depois faz o transporte dos ramos da figueira, que a pele entra em contacto com aquelas gotículas e depois, se tiver sol, a probabilidade de se ter queimaduras na pele é bastante grande. Aqui ficou o alerta. Obrigado pela companhia e até ao próximo vídeo.